Quando eu tô longe de você E a gente não pode se ver Me sinto tão borocoxô Ai que saudade que eu tô A hora que demora pra passar De todo jeito, um jeito a gente dá Pra deixar o papo em dia Não há distância que enfraqueça a nossa sintonia E se a gente se encontrar A vontade que dá É congelar o meu relógio Pro tempo parar E poder ficar milhões de anos juntos Por quê? Quando eu tô longe de você E a gente não pode se ver Me sinto tão borocoxô Ai que saudade que eu tô Tchau